Música E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal Destec para mais um episódio da nossa série de jogos e aplicativo mobile E hoje vamos ver o Pocket Camp, que é a versão portátil do jogo da Nintendo do Animal Crossing Eu instalei ele, mas eu não joguei ainda, então eu não sei o que faz, eu não sei como que ele funciona Ainda estou aqui com a bateria, a pinengue que eu mostrei aqui no canal E linguagem, então vamos ver, lógico que não vai ter português, Nintendo nunca tem nada em português Então, Brasil, aceito, Mario Kart está em português, mas de Portugal Não que vai sair para o smartphone, mas o Mario Kart do Switch Então, esse game é Free to Start, então é P2in Eu não quero linkar com a minha conta, vamos lá, começar aqui Aí a gente vai ter que baixar, então, 76 MB de informações adicionais Então a gente já percebe que esse jogo você vai ter que baixar aqui um tempinho Eu vou fazer um corte e já volto aqui quando ele tiver terminado de baixar Embora ele é interessante, porque ele vai te dando aqui algumas dicas Do que pode ocorrer, merry-go-round, jumping or not the world Então, tem aqui a casinha que você faz, os lugares que você pode conhecer Ah, nem deu, nem precisou cortar o vídeo Ele é tipo um Harvest Moon, lembra muito a fórmula do Harvest Moon, esse tipo de jogo Vamos lá Ah, o cachorrinho tocando Eu nunca joguei nenhum Animal Crossing, embora eu quisesse Você precisa de anos para zerar tudo, porque o do Gamecube ele usava o relógio do próprio console mesmo Ah, o que eu quero fazer? Eu quero ir muito longe Você responde aquelas perguntas iniciais, que é para calibrar a personalidade, né? Ah, o cachorrinho tocando aqui, muito legal, né? Esse spot aqui com esse efeito, e o gráfico tá bem legal, né? Lembra muito do Gamecube, que ele usava o relógio do console Então você podia jogar de dia, na vida real era de dia no jogo De noite na vida era de noite, tinha tipo dezembro A cidade ficava enfeitada para o Natal Então tinha eventos que você podia fazer só em dezembro, um só de dia, só de tarde Então quer dizer, você precisava de anos para zerar Aqui eu vou customizar o meu personagem, posso pôr o cabelinho que eu quero Deixar com esse aqui Posso pôr os olhos Gostei desse Paleta de cor da pele Cor do cabelo Cor do olho Ele ficou meio possuído com o olho muito claro Beleza, meu bonequinho tá aqui E agora vamos lá carregando, vamos ver aqui na sequência Olha lá, ele vai apresentar Olha lá, o gráfico tá bem legal mesmo, né? É meio desconfortável enquadrar na tela assim, em pé Ó, a combizinha aí chegou, o ônibus E eu cheguei, ó Ó, você clica É... Tá, você pode ir clicando para interagir Ó, ou clicar aí, não posso ir longe Olha que legal, o gráfico é muito legal mesmo Pô, esse jogo é bacana mesmo, lembrava bem os Harvest News, os Animal Crossing Interagir, ó Are you sure? Enfim, você vai lendo os diálogos Vai respondendo as perguntas Eles vão te passando a missão Aqui ele vai te pedir seu nome Deixa eu pôr aqui na Andex Ok That's me Ah, Isabelle É o cachorrinho aqui, ó Tá aqui em cima os diálogos, né? Eu vou dar meu melhor É... Cool Aqui, ó Daí tem o shows, ó Eu quero isso, eu quero conhecer Eu sou cool, eu sou descolado, eu sou maneiro Aí eu vou pro show Aqui o mapa Olha o mapa Ah, ia falar, não é grande o mapa Aqui, ó, novo Let's go Então, ó, você pode ir pros lugares, ó Você pode pescar Ó a vanzinha aqui te levando Vamos ver pra onde que ela vai Me levar aqui Tá tocando um sertanejo aqui Porque é o happy hour aqui embaixo, tá? Olha lá Ah, então quer dizer Não é um mapa muito aberto Você tem que ir de vanta aos lugares Você não vai andando Ele precisa de uma maçã Olha lá A vida Ah, o que ele faz? Você tá de alguma ajuda? Beleza, tem que achar uma maçã pra ele Ó, ganhei mais nível de experiência Tenho meu dinheirinho ali em cima Eu posso ir nas maçieiras e chacoalhar, sacudir pra pegar maçãs Ó, aqui, ó Vou sair coletando maçã aqui Eu posso pegar as flores ali em cima? Não, as flores eu não posso Ó, aqui tem um mapa, o craft Eu posso craftar itens, ó É, mas eu posso pegar as flores ali em cima Aqui, ó Pega aqui Aí, ó Dá uma maçã pra ele, ó Aí Ganhei uma quest E aí eu ganhei, ó Bels, que é tipo dinheirinho E Cotton, algodão Os barulhos dos jogos Aí Eu vou ganhando afinidade com os personagens, com os coraçõezinhos, agora precisa de mais frutas. Em três horas a árvore vai ser recomposta, vamos pegar aqui laranja, beleza, tem uma barraca que eu posso entrar aqui, vamos ver o tamanho do mapa, vocês matam assim pequenininhos mesmo, a pera, você pode sair coletando as frutas aqui, bem interessante, tem um piquenique, então assim, pelo que eu vi é tipo um game, um mapa, você vai desbloqueando itens, são os itens que eu tenho, as roupas, o algodão, aí você pode ir fazendo o craft, a cereja aqui, ó, vamos só fazer essa última missão aqui, vamos ver se eu der pra ele, pegar a cereja, pegar essa, pegar essa aqui, pegar tudo, mocha, ele é preguiçoso, né, porque ele podia fazer isso, na verdade eu estou roubando as frutas dele, e ele está me agradecendo ainda, né, me recompensando, beleza, acho que aqui não tem mais nada, vamos voltar pra ele aqui, lógico que é uma versão bem simplificada do Animal Crossing, ó, deixa eu ver se eu já, ó, aqui ó, 3, 3, eu não tenho pêssego, pêssego eu não tenho, agora eu não sei aonde tem pêssego aqui, ele podia preferir, com certeza o pêssego pode estar aqui, ó, let's roll, então você sai dos limites do mapa, a vanzinha te leva, e com certeza vão ter infinitos mapas aqui, vários pra você ir desbloqueando, conhecendo personagens, fazendo as missões, né, e tudo mais, ó, a vanzinha aqui carregando, lembra aquele filme It Chef, é um filme muito bom, hein, aqui é o lugar inicial, ó, tem algumas coisas aqui, ó, eu posso só clicar que ele anda, quer dizer, ele não tem um pet finding totalmente aprimorado, porque ele fica preso em alguns lugares, né, então aqui, vamos voltar, deixa eu ver se não tem pêssego mesmo ali onde o cara tá, ó, e aqui ele vai craftando item, ó, você faz uma nova peça de criação, ó, tem celular, deixa eu ver, tem coisa, ah, pêssego aqui, ó, dava pra ir pra frente, ó, pegar aqui um pêssego, pegar esse, e pegar esse aqui, ó, aqui, ó, vamos clicar nele agora, e vamos ver o que ele fala, here, take this, here we go, beleza, tem tudo o que ele pediu, tem aqui a milha, ele é bem robótico, né, ah, e agora, ah, agora ele, ó, que legal, Ah, olha o gráfico, request completo, completo, ó, ganhei mais um monte de coisa aqui, um bônus até, mais um coraçãozinho aqui, ah, e agora eu abro um outro mapa, ó, é isso, e ganhei mais coisas já, ganhei um cool essência, uma essência legal, maneira, uma essência descolada, nossa, ele fala muito robótico, né, parece um daqueles bichos do Robotnik, o Robotnik deve ter robotizado esse papagaio aí, essa águia, ela tem os vendedores, ó, você desbloqueia o mercado depois, ó, é bem legal esse game, é bem promissor, com certeza tem muita coisa pra você fazer aqui, pra desbloquear nele, olha que legal, agora tem uma área grande aqui, ó, e aqui tá o cachorrinho aqui, ó, a Isabelle, looks good, aí ela, ela vai chamar mais personagens ali, olha só os gráficos, olha a voz desse cachorrinho, é, o gráfico ele é bem fiel mesmo, ó, do Gamecube lá da época, a Craft, ó, ele vai me ensinar a criar coisas, ó, ah, eu posso fazer um sofá, com certeza eu posso ter uma casa aqui também, igual na Gamecube, vai ter um sofá, eu vou craftar um sofá, ó, eu vi meu dinheiro, corte, ah, tá lá, então aqui eu completei já o sofá, e aí os cachorrinhos vão falar que eu terminei, ó, e agora eu tenho um moderno sofá, que legal, 3D gráfico dele, ele tá mandando eu voltar pra cidade, e aí eu vou fazendo aqui outras missões, ó, que legal, o bichinho, Decoration Art Space, então eu tenho uma casa, ó, eu posso decorar a minha casa aqui, ó, aqui minha casa, que legal, tem minha casinha, vamos colocar aqui o Place Item, vamos colocar o sofá, ó, dá pra fazer todos esses objetos aqui, Place, e aí meu sofazinho tá aqui, ó, e feito, salvo, ó, a minha casa, que agora eu sou um morador daqui, né, do Animal Crossing aqui da cidadezinha, aqui, ó, de novo, aí eu posso pôr uma, esse item, posso pôr uma cabaninha lá fora, ó, coloquei uma cabana, ó lá, eles olhando a casinha, que legal, por enquanto é meio tutorial, né, você vai fazendo o que eles vão falando depois, ó, tá vendo, contatos, ó, Apolo, já é meu amigo, ó, eu posso mandar acampar, ligar pra ele, então tem várias coisas que você faz nesse jogo aqui, pra interagir, eu achei bem legal, achei bem interessante mesmo, ó lá, e as musiquinhas são muito boas, né, ó lá, ele tá na minha casa, não tem parede, na realidade é que não aparece no jogo, mas tem parede sim, né, ó, ele tá dormindo, né, poxa, aí já é folga demais também, né, só tem uma, é uma rede, é tão feliz esse jogo, ó lá, uma visita, um convite, né, de visitante, aí ele vai carregar, vamos ver agora o que que vai acontecer no jogo, ah, o cachorrinho tá, coraçãozinho, tá andando, isso é tudo cutscene, tá, first class camping, eu vou dar o meu melhor, I do my best, ela vai me dar um presente, aquele saquinho pra catar cocô de cachorro, nossa, ó quanta coisa que eu ganhei aqui, nem sei o que eu faço com isso aí, mas eu ganhei, depois eu descubro, hum, esse navio, New Animals, novos animais, não é, mas eles são moradores, novos itens, são decinhos, né, novos lugares, ó, tem novos lugares pra ir, então, você desbloqueia rápido as coisas nesse game, bem interessante, agora a gente vai precisar baixar mais 134 mega, ó que esquisito, conforme você progride no jogo, as coisas que você desbloqueia, você tem que baixar, a câmera perdeu totalmente o foco, ah, isso é um jogo, ah, é um joguinho, eu pensei, eu jurava que tinha uma patente pra esses jogos, enquanto carrega, que era da Bandai, da Bandai, da Namco, acredita, porque, os Dragon Ball de Play 2, por exemplo, de Nintendo Wii, tem uns minigames, ah, isso aqui eu ganho de verdade as moedas, ó, pra usar no jogo, eu acho, quer dizer, quanto mais lenta for sua conexão, mais rico você fica, tem uns minigames aqui, que é besta, né, é, antigamente, você tinha mais jogos com minigames no tela de load, mas aí isso virou uma patente, então, eu acredito que a patente deve ter caído, por isso que você só tinha esses minigames nos Dragon Ball, baixou rápido, 890 moedas, você desativa a internet e fica eternamente farmando dinheiro, então, ó, cuidado com o espaço interno, hein, do seu aparelho, porque a gente já viu que, que ele vai precisar baixar de outras coisas, né, vamos ver o que mudou aqui no jogo agora, com a atualização, notícias, agora é noite, ó lá, bônus diário, né, recompensa diário, por ter logado, posso, pegar coisa na caixa de mim, de correio, eles gostam de falar muito, né, ele teve uma ideia, vamos ver qual que é a ideia, que ele teve, sabe que bonitinho, o carrossel, tem um cachorrinho dormindo aqui em casa, olha, outro na árvore, lobinho, eu vou dar o meu melhor, aí de uma besta, beleza, agora já estou, map, mapa aqui, posso ir para vários lugares, ó, novos aqui, com outros bichinhos, aqueles bichinhos que eu desbloquei, cada bichinho desbloqueado, libera um lugar, e aí tem tipo uma missãozinha lá, um minigame, que você faz com ele, e depois vocês se encontram todos, no centro da cidade, para curtir tudo, né, agora aqui é a praia, é um outro ambiente, posso pescar, ó, ele vai me ensinar a pescar, ó, ó, jogar a vara de pesca, e aí, eu clico quando o peixe fisgar, lembrei Zelda, Ocarina of Time, que você pode até pescar, naquele jogo, ó, tem aqui, avisos, né, são missões, que você tem que fazer, opções, aqui ó, minha caixa de mailbox, coletar todos os prêmios aqui, que eu ganhei, pelas missões, tem um outro bichinho aqui, Alexandra, eu compro as coisas dela, é tipo uma vendedora, ó a lojinha aqui, ó lá, viu o market box, visitar a campsite, fazer amigos, então a gente vê, que é um jogo, bem diversificado, ó, tem isso aqui, ah, uma rede, né, para pegar mais, mais peixe, entendi, eu não tenho rede ainda, eu acho, embora eu tinha ganhado, alguma coisa assim, ó, tem outro bichinho aqui, e eu posso clicar um peixe, ó, ó, aí eu vou conquistando os bichinhos, fazendo as missões com ele, ó, here you go, ó, entregar o peixe para ele, ele vai ficar feliz comigo, um saquinho de cocô de cachorro, request complete, ó lá, ganhei mais coisas, vamos ver os outros dois lugares, que faltam eu ir, para ver o que tem lá, aí a gente encerra o vídeo aqui, do animal próximo, agora aqui é borboletas, vamos lá, map, eu estou aqui, aqui é onde eu estava, ó, tem vários, nossa, tem muitos lugares novos, vamos ver se aqui é novo, let's go, é o do gatinho, a gente pode caçar borboleta, é isso que o bichinho quer, essas borboletas, que a gente caça, e a vãzinha, do filme Cher, agora como anoiteceu, 7h53, no meu celular aqui, então quer dizer que agora é noite, né, então eu posso caçar, caçar insetos, aqui é a área de caçar inseto, tem a área da pesca, área de caçar inseto, tem mel ali no fundo, enfim, você pode pôr, um inseto para mamel, alguma coisa assim, pegar coco, tem muita coisa para fazer nesse jogo, você não precisa de coordenação, você pode fazer no trem, no metrô, lá o bichinho quer um insetinho, vamos para outro lugar, aqui eu estou, aqui é onde eu estava, nesse aqui novo, cachoeira, let's go, que é do cachorrinho, ó, o Tate, leque, e vendedores, aqui ó, tem os, as lojas, né, essa foto aqui já tinha passado, agora está tudo nevo, ó, peixe de novo, beleza, eu já sei como que eu pego peixe, eu já peguei peixe aqui, ó, aqui tem um pomar, enfim, outro lugar aqui, mas esse lugar está meio monótono, não tem nada demais, nesse lugar, vamos ver esse aqui, e a gente encerra, então o vídeo, olha isso aqui, Silver Nugget, ah, eu não posso ainda, tá, ainda não posso ir para lá, talvez, para cá, eu posso, vamos ver o último lugar, não entendi ainda se eu posso ir para lá ou não, eu tenho que dar uma, ler com calma os diálogos, ó, o My Nintendo, aqui você pode usar o aplicativo valido lá, o My Nintendo, olha que legal esse lugar, e a música, trilha, deixa eu aumentar o som, olha que bacana, ó, tem uns pinguinzinhos ali, lembra o Banjo Kazoo, esses diálogos, blá 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 blá, ok, é só aceitar, deixa todo mundo ferido, faz tudo aí ser um escravo, dos animais, é a revolta dos bichos, revolução dos bichos, eles estão te escravizando, você está morando aí, mas eles estão te escravizando, ah, o Stripe, você pode customizar, a van também, tipo uma garagem, interessante, faça isso, aí a minha vanzinha, é customizada, elas estão trabalhando aqui, na minha van, eu posso mudar a cor, mexer no monte de coisa dela, posso mexer no boneco, na casa, na van, no carro, tem uns lugares, olha que bonitinho, está tudo aplaudindo, feliz, e é bem legal, acabou o cartão da câmera, tive que arrumar, parece que você realmente está vivendo, numa cidade, que você pode visitar lugares, é bem tranquilo, bem relaxante, um jogo bem casual, o bonequinho anda meio torto, mas é bem bacana mesmo, agora acabou a bateria, então é isso aí turma, espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil, interessante, qualquer dúvida e sugestão, aquele lá para você comprar, as coisas com microtransação, é aquele banner, que fica aparecendo ali, more, tem várias coisas aqui, em more você já vê tudo, espero que o vídeo, olha o celularzinho dele aqui, deixa eu clicar em more, aqui ó, celular do bichinho, espero que você tenha gostado do vídeo, e do jogo, qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários, que nós sempre responderemos a todos, e não deixe de acessar, stackad.com.br, para conseguir todos os nossos cursos, e treinamentos profissionais, cursos tanto EAD, que são cursos online, como os presenciais, todos com uma tutoria de qualidade, e uma certificação profissional, stackad.com.br, curso de produção e desenvolvimento de jogos, cinema, fotografia, audiovisual, design gráfico, design de jogos, empreendedorismo, marketing, marketing digital, idiomas, e muito mais, stackad.com.br, olha, um lugar novo aqui ó, e com certeza, depois você vai abrindo, mais e mais lugares, esse bichinho aqui é famoso, tem até no Smash Bros, de fundo ó, eu posso tentar, craftar alguma outra coisa aqui, ó, aqui ó, e aí mostra qual bichinho tem interesse, eu ligo aqui para contrabandear, enfim, vamos voltar aqui, ó a carinha despreocupado dele aqui ó, cara de preocupação, será que eles vão descobrir que estou contrabandeando, sem cobrar impostos, balanças e imóveis que eu estou fazendo, então isso aí, até a próxima, olha aqui ó, o que é isso aqui? Deve ser uma loja aqui, e cada lugar tem os seus personagens, seu ambiente, sua música, bem feito mesmo, e gratuito né, é, você pode fazer roupa e tudo mais, tudo aquilo que aparecia aqui nas opções, ó, craftar roupa, craftar cabana, itens aqui ó, olha lá, mais itens, muita coisa que dá para fazer, então aqui eu me despeço, e aqui as propagandas para comprar, quatro dias de promoção, e eu fui, tchau tchau, vamos continuar explorando aqui, esse lugar em que eu sou um escravo dos animais, vamos falar com esse porco espinho, é muito viciante né, I'm sure, então é isso aí, tchau, tchau tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri